E aí pessoal, tudo bem com vocês? O meu nome é Eder Vieira e esse aqui é o nosso canal Conhecendo o Galas Brasil E hoje eu estou saindo aqui de São Paulo, capital Estou indo para Londrina do Paraná E vou mostrar para vocês quanto fica de São Paulo a Londrina Quanto vocês vão gastar de pedágio e quantos pedágios são Vamos lá comigo pessoal! Pessoal, estamos chegando aqui no primeiro pedágio Saímos agora de São Paulo, já estamos pegando o primeiro pedágio E esse primeiro pedágio aqui, o valor dele é R$4,20 Como eu não tenho sem parar neste carro Eu vou passar pela cabine aqui e vou pagar em dinheiro Certo pessoal? Até o próximo pedágio Pessoal, estamos chegando aqui agora no segundo pedágio Esse é mais carinho, mais salgadinho É R$8,40 Este então é o segundo pedágio a R$8,40 Pessoal, vamos chegar aqui então no quarto pedágio E esse daqui é R$12,90 Quarto pedágio R$12,90 Eu achei salgado, muito salgado Salgado, salgado Porque as estradas aqui do Paraná são todas péssimas Particularmente são todas péssimas Pessoal, estamos chegando agora no quinto pedágio E ele é R$12,90 No quinto pedágio de São Paulo, a Londrina Este é o quinto, hein pessoal? Este é R$12,90 Cara, né? Salgado, salgado, salgado Pessoal, estamos chegando agora no sexto pedágio Paramos para dormir um pouco Dá o dinheiro aí, por favor Paramos para dormir Estamos descansados Eu nem sei o quinto pedágio Vou ver aqui agora também junto com vocês Este pedágio é R$8,70 Até o próximo, pessoal Então pessoal, estamos chegando agora no sétimo pedágio No sétimo pedágio De São Paulo, a Londrina, Paraná E este pedágio custa Vocês viram o preço lá? R$5,20 Mais ou menos isso Mais ou menos não, é R$5,20 E este pedágio aqui custa R$5,20 Certo pessoal, até o próximo pedágio E aí pessoal, estamos chegando agora no oitavo pedágio E este pedágio aqui é R$7,00 Oitavo pedágio A R$7,00 Oitavo pedágio a R$7,00 Até o próximo, hein? Pessoal, chegando aqui, ó No nono pedágio Vamos ver o valor deste Apesar que a gente passou por um agorinha Mas ele estava em reforma A gente não pagou nada E... Deixa eu ver o valor deste daqui Já vou passar pra vocês No nono pedágio Ai, estou falando Pessoal, aqui então o pedágio sai R$8,00 R$8,00 O nono pedágio Então pessoal, este aqui foi o nosso vídeo de São Paulo A Londrina, Paraná E a gente gastou Um total de pedágio de R$78,40 É uma vergonha isto Porque as estradas são muito ruins A rodovia é muito ruim Cheio de buraco É bem judiado É isto aí Se você gostou do vídeo Compartilhe e se inscreva aí no meu canal Valeu, obrigado E fique com Deus E se inscreva no canal